Manos, estou aqui agora no Insane, tenho um total de 0 dólares. Manos, eu vou depositar aqui. Se você nunca entrou no Insane e tem a curiosidade de entrar, o link tá no comentário fixado. Clica aqui no recarregar e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Quando você for depositar outras vezes, você utiliza o cupom SAULO30, que você vai ganhar 30% de bônus em todos os seus depósitos. Manos, eu quero depositar um total de 200 dólares. 200 dólares? 200 dólares via Pix. Eu quero depositar via Pix. Vamos lá, depositar. E, mano, está rolando um sorteio bem foda em parceria com o Insane. Quando você dá uma exclamação sorteio no chat, o link desse sorteio tá no comentário fixado também. É o sorteio dessa M9 Gama Doppler, que só falta 11 dias para ser finalizado. Para você participar, é só usar o cupom SAULO no Insane. Não precisa depositar, é só usar o cupom. Manos, ganhamos aqui 80 bônus points. E vamos pegar algumas skins de 20 dólares, mano. Boca de suvela. Manos, eu vou apostar esse bônus aqui até 5, mano. Todos os bônus. Já estou com 370. Vamos ver se daria bom deixar até 5? Eu acho que daria, velho. Caralho, ia dar 120 vezes 5, velho. Ia dar 600 gols, velho. Nossa, que abalo. Mano, agora vamos deixar de novo todos os nossos bônus até 2. Caralho, velho. Depositamos 200 e já estamos com 600, velho. De novo, velho. A última... Ai, meu Deus. Olha como que o Insane tá... Não, não vou falar nada. Velho, 200 dólares e já virou 1.000. É isso. Chama, chama. 3, 3, 12, 5, 5, 2, 2, velho. Agora veio 1 pra taxar, mas ainda bem que eu mandei só 20 dólares. Agora o foda do bônus, velho, é que eu vou ter que apostar eles mais 12 vezes. Ó, apostei aqui. Eu tenho que apostar eles 12 vezes. Agora, por quê? Porque pra você liberar o bônus, você tem que apostar ele 15 vezes. 15 vezes. Só que tem o risco de você perder, né, velho? Já fizemos 200 e virar 1.107. Mano, 1.107 dólares? Dá pra gente pegar, se a gente conseguir liberar todos esses bônus? Dá pra gente pegar uma Butterfly Sloutermans. Dá pra gente pegar uma Talon Fade. Dá pra gente pegar muita coisa top, velho. Mano, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se é melhor eu vender o que tá em bônus e não correr o risco de perder. Eu não tenho... Se eu vender, eu não ganho bônus. Em contrapartida, se eu colocar até 2x esse bônus todos... Tipo, se eu tirar tudo isso aqui, eu tenho um bônus. Eu deixar 2x, eu ganho bônus. E talvez seja um risco menor do que ficar fazendo esse 1.011, velho. Porém, velho, é muita grana, né, mano? É muita grana. Eu preciso apostar essa daqui mais 10 vezes, essa daqui mais 11 vezes, essa daqui mais 11 vezes. O resto que eu tenho aqui, no caso, esses 100 dólares, é limpo. O que eu ganhar com ele, ganhei. Vamos tentar ganhar limpo esses 100 dólares. Vamos tentar fazer esses 100 dólares limpo virar 200 dólares. 100 virou 200 limpo. Tá vendo qual que é a diferença do bônus pro 100 bônus? Com o bônus, eu tenho um limite pra apostar o bônus, tá ligado? Depois que eu apostei as 10 vezes, as 15 vezes, o bônus é meu dinheiro. É meu dinheiro. Enquanto tá em bônus, você tem que apostar, velho. Aí que tá o perigo. Aí que mora o perigo. Mas, mano, a gente tem que pensar que isso daqui já paga o que a gente depositou. Então, se eu tirar essa luva aqui de 200, eu já tô no Profit Master, velho. Ou dá um medo de apostar esse bônus no 1.01, velho. O medo é de 1.00. Mas deu bom aqui de novo. Preciso apostar essa mais 11 vezes, essa mais 9 vezes, essa mais 11 vezes. Esse aqui tá limpo pra eu tirar. Então, o que eu vou fazer? Eu depositei 200, correto? Vou retirar essa luva de 200. Se eu perder tudo isso daqui, tirei os 200. Eu depositei 200. Já peguei ela, velho. Tá aqui, ó. Esperando o vendedor. Agora é só esperar ela chegar, mano. E olha só até quanto que foi isso aqui, velho. Tem um cara em jogo, velho. Tem um cara com 50 centavos no jogo, mens. Velho, ele já pode tirar... Nossa, foi guloso. Eu não sei até quanto ele tava querendo ir. Eu não sei até quanto ele tava querendo ir. Chegou a luvinha. Ela veio field tested. Vamos aceitar ela aqui. Como quem não quer nada. Já tá no inventário. Deu bom aqui de novo. Ok, ok. Manos, ela vale R$1.319, velho. A gente depositou R$1.150, não foi isso? Só essa daqui já vale R$1.319, ou seja, já pegamos o que a gente investiu, velho. Já pegamos o que a gente investiu e dá, inclusive, pra gente inspecionar ela dentro do jogo mesmo. Float 0.37, é. Float bunda, mas pelo menos é uma luva top, velho. Puta merda, velho. 24 vezes. Qual a chance de não ter 24 vezes seguidas nenhum 1.00? Olha só quanto que isso daqui tá subindo. 7x. 7.20, velho. 7.20. Abalo. Abalo. Não deu double. Eu ia mandar skin até 2x agora pra recuperar aquilo, mas eu não tive coragem. Ia dar bom se eu jogasse até 2x, o que eu tava pensando em fazer. Olha, tá subindo, velho. Até 5. Cê é louco, velho. Imagina se eu tivesse deixado 300 dólares até 5, mano. 176 vezes. Mano, eu vou confiar no 2x. Não devia fazer isso. Eu acho que vai dar merda, mas eu confiei. Velho, recuperamos aquele bônus que a gente perdeu. Só que agora que tá, velho. Olha o medo, olha o medo, velho. De dar 1.00, mano. Velho do céu. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Mano, depositamos 200 dólares e ainda temos aqui 1.101, 1.101 que podemos pegar. Temos aqui uma Butterfly Slaughter, que eu acho que vai ser ela a minha vítima de hoje, mano. Ô louco, a Fire Serpent tá 1.000 dólares? Não tá muito barato isso daqui pra ser verdade? Abaixou o preço das skins, né? Deu uma caída o preço das skins. Porque Fire Serpent Minimalware por 1.000 dólares? Velho, a Minimalware tá valendo 1.100... É, tá sendo comercializada um pouco mais baixo. Então, não. Não vamos nela, não. Talon Fade Factory New StatTrek 1.400... É, essa daqui vale a pena. Olha, tá sendo comercializada por 1.200. Vamos pegar essa Talon, velho. Vamos pegar essa Talon. Vamos solicitar essa Talon. Mas antes, deixa eu ver uma coisa. A K47... Opa, chegou a Talon. StatTrek. Factory New. Vamos só dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo pra ver se tá valendo a pena pegar ela. Ou se a gente devolve pro site e pega outra. Ela tá float 0.01. Mano, tá bonita pra caralho. Porque eu gostei dela, velho. Eu vou aceitar ela de qualquer forma, que ela tá bonita. 4.... Na verdade, 21% de chance e 4.53 multiplicando. Mais 300 dão pra conta, velho. Se eu tacar ali essa faca no 2X, velho, é uma faca de 380 dólares. É uma luva, no caso, de 680. Seja o que Deus quiser, velho. Se for pra ganhar, nós vamos ganhar. Tava bom demais pra ser verdade, velho. Tava bom demais pra ser verdade. Mas, mano, tá safe pra caralho. Vamos ver quantos saímos no Profit hoje. Calculadora. Começamos com 200 dólares, que foi 1.100 e poucos reais. Tá. 1.319. 7.607. Menos. Eu vou ver exatamente o valor que eu depositei, velho. Exatamente o valor. Tá aqui. 1.131,47. 1.131. Tivemos um Profit hoje de 7.795 reais. Mano, fica a dica. O link do Insane tá no comentário fixado. É um site maravilhoso pra você profitar suas skinzinhas. cupom Saulo, se for sua primeira vez no site. S-A-U-L-L-O. E cupom Saulo 30, se você já tiver usado o cupom Saulo antes. Aí você usa o cupom Saulo 30, né? Fechou? Ah, e se você colocar Insane.gg no seu nome, você ganha 10% a mais também. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bens! Tchau, tchau, tchau.